Tudo bom, delícias da minha vida? Ai, filó do céu da terra, o que é isso que você trouxe hoje, filó? Esse trem aí, esse creminho poderoso. Amigas, deixa eu te falar uma coisa. Pensa numa menina, mas assim, viciada em coisas naturais. Eu tenho um vício bom, porque tudo que é natural, toda vida eu usei. Aí eu não aguento ver uma banquinha de produtos naturais ou uma loja de produtos naturais. O que a filózinha faz? Entra, amiga, isso o marido tá junto, tem que entrar também. Eu estava em São Paulo, lá no meio da rua, encontrei uma banquinha de produtos naturais. Lá vai eu, se eu colocar pra vocês o tanto de trem que eu tenho, dá uma olhadinha aqui. Eu compro trem pra dor, eu compro trem pra torcicólogo, pra reumatismo. Olha, ó aqui, essa daqui tá até enferrujada, gente. Ó, essa daqui, ó, eu amo essa pomada. Ela é pra reumatismo, pra torcicólogo, pra coluna, pra infecções, pra dores musculares. Aí essa daqui que eu vou até postar pra vocês é pra cravos, espinhas, enfim. Gente, eu comprei esse sabonete, é maravilhoso. Enfim, fui fazer uma comprinha com o caboclo. Meu amor, eu vou te contar um negócio. O caboclo olhou pra mim, pro meu marido, falou, eu tô achando que esses dois já não dão, mas no couro faz é tanto. Você não tá entendendo o jeito que ele olhou pra nós. Acabamos a comprinha que eu comprei, uns xaropinhos, umas coisas que eu adoro natural e tal. Ele falou assim pro meu marido, olha, meu amigo, tu quer voltar a ter 15 anos novamente? Eu falei, oi? Ai, como assim? Isso daqui, gente, filma aqui pra você. Olha aqui, você vai achar uma casa de produtos naturais ou uma banquinha e você fixa bem esse desenho aqui, ó. Que isso aqui, ó, não tá nem escrito nada pra você ver. Isso daqui, não sei se tá em coreano, se é chinês ou se é japonês. Eu sei que tem esses embleminhas aqui, e é preto com rosa. Aí ele falou assim pro meu marido, ele falou, olha, a compra que você fez, eu vou te dar este presente que tu vai virar meu freguês. Porque tu vai virar uma máquina, meu bem. É duas horas e meia no mínimo, ó. É, é, é. E olha, sem, como se diz, sem amolecer, sem dar uma desequilibrada. Aí meu marido olhou e falou, amor, vale a pena aceitar esse presente, né? Eu vou abrir pra vocês verem. Olha isso daqui. Olha o tanto que nós já estamos usando. E eu tô com uma dó que tá quase acabando. Ah, meu amor, deixa eu te falar uma coisa. E aí, meu marido me fez de chiclete, me completou igual um omelete, me jogou no ventilador e ligou o trem no 212. 212, filó. 212, filó. Gente, deixa eu contar pra vocês. Pensa num 312. Mas pensa num 312. Tá usado, hein, filó? É, 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 pode usar, viu, gente? Olha aqui. Aí você pega essa pomadinha aqui e você passa lá nos seus órgãos, né? Nos seus órgãos lá, né? E aí, meu amor, olha, eu vou te falar uma coisa. É bom tua parceira estar preparada. Preparada, preparada, certo? Se não, tu vai precisar depois de um hipoglose, viu? Porque hipoglose é passadura. Ai, meu Deus! É isso mesmo. Então aqui, ó, fixa bem. Onde que eu acho, filó? Casas de produtos centrales. Você fala assim, ó, eu quero uma pomadinha pra eu ter 15 anos de novo, tá? Não precisa ter vergonha. Filó, mas pra mulher serve, serve. Uh, 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 pra mulher tá bem. Ai, gente, dá uma ardência lá, sabe? Tem um calor. Então aí, olha aqui, ó, é preto, tá vendo? Aqui, ó, não tem escrito nada, gente. Eu não sei nem como falar isso aqui pra vocês que não tem nome. Você fala, eu quero aquela pomadinha milagrosa. Vende em banquinha também, aquela banquinha no meio da rua que vende produtos naturais. Você fala, eu quero ter 15 anos de novo. Amor, olha que eu tenho sido muito feliz, viu? Então é isso que eu queria contar hoje pra vocês, que olha, a duração do bichinho é até 2 horas e meia. Confesso que a gente tem trabalhado mais, viu? É isso mesmo. Já deixou aquele joinha pra mim? Não? Filó, e sobre essas coisas aqui eu vou postar pra vocês, tá? Que eu amo, eu uso há muitos anos coisas naturais. Isso o vovô ensinou pra gente, tá? Sempre usar. E eu uso e eu vou dividir com vocês. Isso aqui tá até enferrujadinho, tadinho. Tá? Deixa aquele like. Se inscreva no canal. Mais Feliz dos Últimos Tempo. Eu amo muito vocês. De mais da conta, compartilhe. Bora ser feliz porque lá fora tá difícil o mundo, né, gente? Aqui a gente se diverte, não é verdade? Ó, até amanhã, bem cedinho. Ah, ou até a qualquer hora. Bye! Bye!